Gente, hoje nós vamos arrancar o manga lá na BR Tem uma espécie de manga, tá na época, né? Tá perdendo Tá lá perto da escola, viu? Tem um guilher de escola Então nós vamos lá pra poder pegar um pouco de manga Daqui vou ver se dá pra mostrar, não é muito longe não Vou dar o zoom aqui na câmera pra ver Olha lá galera, ó, a torre, ó, vou dar o zoom, ó Tá vendo? A torre ali, ó Aí, aquele prédio e tá ali os pés de manga, ó Vou colocar uma setinha aqui pra vocês identificar, ó Não é muito longe, não, vamos andando E vamos lá pegar umas mangas saborosas, natural pra gente Aí galera, ó, nós chegamos aqui, ó Ó, perto da BR, tá vendo? E aqui é perto da estação da Petrobras E ó, tem um pé de manguita aqui E virar pra lá, ó Tem mais uns três pés de manguita lá E tá tudo maduro, ó Eu vou usar a passarela Ó, deixa eu ver se dá pra mostrar a passarela Aí, ó É uma passarela aqui, a da BR Eu vou usar, ó, tá vendo? Aí, pra poder arrancar a manga lá de cima Ali, ó, tem uma vara Ó, lugar aqui é legal, bem fresquinho Então, bora arrancar, né? Pegar a vara ali, vamos arrancar as mangas Vai deixando o like aí, galera Deixa o comentário que vocês acham Se alguém já fez isso de arrancar a manga Assim, perto de BR ou de fazenda É muito gostoso, né? Uma manga madurinha e fresquinha Então, bora lá! Eita! Olha nas pontas aí, menino Nas pontas aqui, meu filho, tá vendo? Gente, ele arranca a manga com a mão, ó A manga cai na mão dele Esse menino é certeiro Tá caindo mais folha que tudo Mas tá caindo na manga Ele tá errando, gente Ele tá errando O pau dele tá emendado Eita! Olha aqui, homem que erra Meu Deus! Eu não aguento não Ei, diz o Guilherme que você tá arrancando Eu não quero chupar folha não Eu quero chupar manga, tá? Ai! Tá agarrando seu aparelho bem estalhado Aqui, ó Aqui na pontinha aqui, ó Ai, meu Deus do céu Ô, a manga não quer sair não, gente Vem, Guilherme, desce daqui pra pegar a manga Ai, meu bumbum Vem aqui, filho, aqui, ó Olha só Gente, aqui tinha uma vara Só que alguém quebrou, ó Eu tive que fazer uma adaptação aqui, uma amarragem aqui, ó E tô tentando arrancar As mangas tão ali tudo madurinha Vou mostrar pra vocês ali, ó Só que agora a vara tá quebrada e ficou pequena Mas nós estamos arrancando, ó Ó, as mangas tudo madurinha lá, ó E vamos tentar arrancar, ó E vamos tentar arrancar Aí, gente, ó Vou arrancar a manga aqui por cima, ó Olha a altura Que eu falei com vocês da passarela Que eu falei com vocês da passarela Agora Só que a vara que não tá ajudando, né Se ajudasse, ó Eu arrancava direitinho, ó Não dá não, velho Não dá não Tá mole Vou tentar arrancar aqui Aí, galera, ó A quantidade de manga que nós já pegamos aqui já, ó Muita manga, ó Uma sacola cheinha Aqui não tem mais pra nós descartar aqui, ó No chão, ó a quantidade Não tá, meu bem? Juntar? Ó Enchema a sacola Ó Pega aí, Guilherme, manga Olha a quantidade Duas sacolas de manga Tem mais de uma dúzia aí, não tem, meu bem? Tem nem Tudo manguito aí, ó Manga boa Já amadurece, minha Ih, tem bastante no pé ainda, galera, ó Quando madurar mais A gente vem, né Toda a gente passa por aqui Toda a gente passa por aqui mesmo Então, galera, o vídeo de hoje foi esse Olha aqui, olha aqui, galera O que aconteceu Ela Olha lá, galera Ela foi levantar A sacola rasgou Agora só tem uma sacola na mão dela Se rasgar, quer ver como vai levar Minha camisa Cada um leva Galera, ó Ela foi pegar o que aconteceu com a sacola aí, ó Rasgou tudo também Pega a sacola ruim E, ó Eu quero ver se eu tô a rasgar Que não vou fazer pra levar Vai ter que ir lá em casa buscar a sacola E se nós estivéssemos na rua? Pois é E aí tava caindo tudo no meio de rua Então, galera Eu vou ficando por aqui nesse vídeo Espero que tenham gostado A gente aqui No final de semana Vamos fazer um vídeo diferente Vamos arrancar a manga aqui Pé da BS-101 E quando ela madurar Não vou me arrancar mais Espera vocês Até o próximo vídeo Fui Agora deixa eu ir pra casa E chupar um pouquinho de manga Tchau